O ponto esquerdo é o Fernandinho, o destaque do Retro no Campeonato Pernambucano, aquele mesmo ex-Grêmio, Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo e muito mais está ainda no Retro para a disputa da Série D do Brasileirão. Na minha avaliação, poderia ser uma alternativa interessante tanto para o Remo quanto também para o Pansadu, os dois que se preparam nesse começo de Série C do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje, quero trazer não só os detalhes a respeito do Fernandinho, até quando vai o seu contrato por lá e também de mais dois jogadores muito interessantes nessa equipe da região metropolitana de Recife que vem fazendo grandes investimentos na última temporada, tanto o Meia Luizinho, jogador que aqui no Brasil jogou no Bahia no próprio Santa Cruz, estava recentemente no futebol da Arábia Saudita e voltou agora muito bem esse ótimo meio campista de 32 anos de idade do Retro e também o volante Jonas, você lembra dele? aquele ex-Flamengo, ex-Coritiba, Ponte Preta, também joga na equipe de Pernambuco que se prepara para a Série D do Campeonato Brasileiro, seriam sim boas alternativas para a Série C, até mesmo, por que não? para uma Série B de Campeonato Brasileiro aqui no mercado nacional. Só antes de começarmos aqui o nosso vídeo, trazer um pouco mais de números, de detalhes porque eles estão atuando atualmente no Retro com esse ótimo projeto para conseguir subir para a Série C peço para você deixar seu like, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Black Card. Tanto do Remo quanto também do Paisson Nu, vou deixar as duas playlists na tela final para você acompanhar mais vídeos aqui no nosso canal, combinado? E também se inscreva para ajudar a gente chegar nessa marca de 50 mil inscritos aqui no YouTube que já está bem próximo. Quero passar o recado do nosso apoiador aqui do canal, a Bet7 Casa de Apostas Esportivas para você palpitar nos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A nesse próximo domingão. Sempre com as melhores cotações do mercado, como por exemplo a partida entre Goiás e Palmeiras uma vitória do meu Goiás em casa 4,62, um empate 3,95 e um triunfo do Palmeiras fora 1,72 a cada real apostado. Teremos também outro jogaço entre Atlético Paranaense e Flamengo uma vitória do Furacão em casa 3,06, um empate 3,60 e um triunfo do Flamengo fora 2,25 a cada real apostado. São Paulo Internacional com empate também a 3,50, América Mineiro e Cuiabá com o triunfo do América em casa 1,79, Bahia e Curitiba com uma vitória do Bahia em casa a 1,75, Botafogo e Atlético Mineiro também, um jogaço, um triunfo do Galo fora 2,79, um empate 3,32 e uma vitória do Botafogo em casa 2,56 a cada real apostado. Essas e todas as cotações da Série A, Série B, Série C do Campeonato Brasileiro, os jogos na reta final do futebol europeu, você encontra lá na Bet7, nossa parceira aqui do YouTube do Black Card. Lembrando, você vindo aqui pelo nosso canal, garante 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, você encontra também no primeiro comentário fixado e esse QR Code aparecendo aqui na tela para você começar a apostar. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o experiente.esquerda, ponta direita, o Fernandinho, atualmente com 35 e 37 anos de idade, olha só, ainda mais experiente do que eu imaginava e, cara, vem jogando muita bola com a camisa do Retro na disputa do Campeonato Pernambucano que acabou se encerrando, né? O Retro conseguiu chegar até a final do Campeonato Estadual, acabou perdendo o título para o esporte que vive uma grande fase. O Fernandinho, ele somou 10 partidas até aqui na temporada com 3 gols marcados, sendo 2 dos seus gols diante o Havaí na Copa do Brasil, 1 também anotado na disputa do Campeonato Pernambucano. Das 10 partidas que ele atuou, 9 como titular. O contrato do Fernandinho vai até o final da Série D do Campeonato Brasileiro. Para quem não conhece o Retro, é um clube empresa que já vem se reestruturando, se estruturando, melhor dizendo, um clube recém-formado, desde a temporada de 2018, já dando trabalho, já apareceu na Copa do Brasil também ali contra o Corinthians, enfim, já eliminou o Santa Cruz no Campeonato Estadual, vem fazendo boas campanhas, já foi vice, se eu não estiver enganado, pelo segundo ano consecutivo, então é sim um clube muito organizado, e que nesse ano de 2023, apostou alto nas suas contratações, principalmente jogadores que estavam no exterior e sem atuar na temporada de 2022, foi o caso também do Fernandinho, com esse contrato até o final da Série D do Campeonato Brasileiro, obviamente com o principal objetivo, conseguir o acesso para a terceira divisão, e com um baita prêmio no contrato do Fernandinho, caso ele consiga esse acesso. Como eu falei, essa aposta do Retro foi o seguinte, trouxe o Fernandinho lá no finalzinho do ano passado ainda, para fazer toda a temporada no clube pernambucano, e ele não tinha jogado, por exemplo, nenhuma partida na temporada de 2022. Ele ficou de 2018 até 2021 no Chongqing Dandai, eu acho que é essa a pronúncia do clube chinês, sempre jogou por lá no futebol chinês, desde quando saiu aqui do Brasil, lá no Grêmio, na temporada de 2017, onde foi inclusive campeão da Copa Libertadores da América. E assim, convenhamos, acho que o Fernandinho tem um bola tranquilamente, pelo que ele demonstrou na sua carreira, é óbvio que é jogador de primeiro nível no futebol brasileiro, mas pelo momento mais recente, tanto no futebol chinês, sempre com bons números, tanto agora nesse campeonato pernambucano pelo Retro mais recentemente, acho que ele poderia jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro tranquilamente, e por que não, seria uma alternativa interessante, tanto para o Remo, quanto também para o Paissandu, na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Ponto esquerdo de grande mobilidade, chuta muito bem de fora da área, tem também uma grande explosão para contra-ataques, eu gosto muito dessa característica do Fernandinho, e que assim, obviamente, tem todos os seus motivos para continuar lá no Retro, ter essa boa identificação também com a torcida, esse objetivo de conseguir chegar até a Série C do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que na minha avaliação, assim, pintando a proposta de outros clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, seria ser uma alternativa interessante para o jogador de 37 anos de idade. Aqui no Brasil, começou a sua carreira ainda na portuguesa do Paraná, na temporada de 2004, jogou também ali no Grêmio Barueri, onde surgiu muito bem em 2007, Ferroviário Central, Irati, e no próprio Barueri, onde a partir de 2008 foi uma beça carimbada no Brasileirão. Também chegou no São Paulo, onde ficou de 2010 a 2012, sendo campeão da Copa Sul-Americana, em 2013 foi para o Aljazeera, e voltou no Brasil no Atlético Mineiro, sendo campeão, inclusive, da Libertadores, naquela temporada pelo Galo, 2014, com muitas lesões, jogou no Atlético Mineiro no próprio Grêmio, passou no Relas Verona da Itália, na temporada de 2015, quando retornou para o Grêmio, sem tanto destaque. Jogou também no Flamengo, hoje fez uma boa reta final de temporada, ali em 2016, e em 2017 também sendo campeão da Libertadores da América, sendo uma peça importante, titular, naquele elenco experiente, muito bem treinado, pelo técnico Renato Gaúcho. 2018 até a temporada de 2021, jogando no futebol chinês, ficou livre no mercado, não arrumou nenhum clube na temporada passada, teve ali alguns problemas de lesões, e agora sim, retornando para o futebol brasileiro, em 2023, pelo retorno. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, nos comentários, se você gostaria de ver o Fernandinho, e se poderia ser uma alternativa interessante, ou para o Remo, ou também para o Pai Sandu, os dois que se preparam, para esse comecinho de Série C, do Campeonato Brasileiro. E para completar aqui o nosso vídeo, eu já havia comentado com vocês, o retorno apostou em vários jogadores, vindo do futebol asiático, que não atuou na temporada de 2022. E no caso do Luizinho, a questão é a mesma, esse jogador de 32 anos de idade, revelado nas categorias de base, do Paraná Clube, tem passagens também pelo Bragantino, Atlético Goianense, Santa Cruz e Bahia, onde jogou muita bola, na Série B de 2015 e 2016, estava desde aquela temporada, no futebol da Arábia Saudita. Encerrou seu contrato em 2021, não jogou bola em 2022, e agora em 2023, retomando a sua trajetória. Gostei muito do que eu observei também, do Luizinho, principalmente nessa reta final, do Campeonato Estadual, foram cinco partidas no Pernambucano, com dois gols marcados, dessas suas cinco atuações, com a camisa do Retro, vou observar aqui direitinho, apenas uma delas como titular, acabou pegando mais de ritmo, nessa reta final, do Campeonato Estadual. Participou também da grande decisão, diante do Sport, entrou no primeiro tempo da partida, e nas duas, acabou sendo expulso, inclusive no jogo da volta. Mesmo assim, acho que o Luizinho, seria uma baita alternativa, para os clubes do futebol brasileiro. Ele pode fazer uma posição, ali como um meia direita, um meia esquerda, um meia central também, tem muita qualidade, muita mobilidade, de frente a grande área, e marca muitos gols. Foi assim também, por exemplo, lá no futebol da Arábia Saudita. E assim, você olha para a Arábia, você fala, poxa, mas o futebol de lá, não é tão bom. De fato, não é o mesmo nível, aqui do futebol brasileiro. Porém, o Luizinho jogou nos clubes, um dos mais engenharados, lá do futebol árabe. Tanto no Al-Fazali, onde ele ficou de 2016, até o final do ano, de 2019, e também no Al-Eda, onde ele jogou em 2019, 20 e também, na temporada de 2021. Sua última atuação por lá, havia acontecido ainda, na temporada de 2021. Por exemplo, seus bons números, ele marcou 11 gols em 2017, 9 em 2016, 7 em 2019, mais 8 em 2020, e mais 1 na temporada de 2021, a sua última pelo Al-Eda, naquela ocasião. Aqui no Brasil, jogou muito bem, como eu falei, na Série B, onde ele conseguiu 2 acessos, pelo Santa Cruz em 2015, e também pelo Bahia, na temporada de 2016, além dessas passagens boas, também pelo Bragantino, e no Paraná Clube. Quero saber a sua opinião, aqui embaixo, nos comentários, se você conhece, esse bom meia, lá do Retrô, tem contrato até o final, também da Série D, do Campeonato Brasileiro. E um outro jogador, também nessa mesma característica, é o volante Jonas. Você lembra dele? Atualmente, ele tem 31 anos de idade, aquele jogador ex-Ponte Preta, ex-Flamengo, Sampaio Correia, Coritiba, enfim, atualmente, também joga no Retrô, na disputa do Campeonato Pernambucano, que se passou, jogou a pré-Copa do Nordeste, Estadual e Copa do Brasil, somando 11 partidas no total, com um gol marcado, também foi titular nos dois jogos da grande decisão, ele um pouco melhor fisicamente, as 11 partidas que atuou, 10 delas como titular. Também tem esse contrato até o final da Série D, do Campeonato Brasileiro, possivelmente com uma boa bonificação, caso o Retrô consiga, o seu objetivo nessa atual temporada, que é conquistar o acesso. A última equipe do Jonas, nessa mesma história, ele não jogou bola em 2022, o último clube dele tinha sido o Bahia, na temporada de 2021, foram 23 partidas naquele ano, com um gol marcado também, acabou participando de 15 jogos, nos 38 possíveis, na Série A do Campeonato Brasileiro. E ficou livre no mercado, acabou fechando agora com 31 anos de idade, acho que é um jogador que tem muita lenha para queimar ainda, dentro do futebol brasileiro. Natural de Teresina, no Piauí, começou no próprio Piauí, nas categorias de base ali, estreou no profissional em 2011, passou no comercial também do Piauí, e na Série B, se destacou bastante com a camisa do Sampaio Corrêa. Sempre sendo aquele primeiro volante, de boa pegada, boa marcação, bons chutes também aparecendo como surpresa, de fora da área, acabou conseguindo um bom contrato, com o Flamengo, lá na temporada de 2015. Foram 32 atuações, 2016 ele acabou sendo repassado para a Ponte Preta, 2017 no Dinamo Zagreb, uma transação alternativa, para o futebol croata, que foram 22 partidas por lá, e voltou no Brasil na reta final daquele ano, fazendo uma boa Série A, com a camisa do Coritiba. 37 jogos, dois gols marcados, acabou retornando para o Flamengo. Onde jogou de 2018, 23 atuações, aquela única temporada, encerrou o seu contrato, e acabou sendo negociado com o Alti Had, do futebol da Arábia Saudita. Foram duas temporadas por lá, em 2020 ele teve uma grave lesão, voltou para o Brasil, no Bahia, não conseguiu ir tão bem, e ficando à disposição do mercado, antes do Retro dar novamente, essa chance para o jogador. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, nos comentários, também sobre o Jonas, o Luizinho, o próprio Fernandinho, essas boas alternativas, pelo menos na minha avaliação, que vão jogar, até o momento, a Série D, do Campeonato Brasileiro pelo Retro. Acho que tanto para o Remo, quanto também para o Paissandu, poderiam ser alternativas interessantes, porque não titulares, na Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, é o seu vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, e ativar as notificações, para sempre conferir os vídeos novos, aqui no YouTube do Black Card. Vou deixar as duas pelistas aqui na tela final, tanto do Remo, quanto também do Paissandu, o meu canal do Goiás, ele chama Goiás News, vou deixar o link dele aqui embaixo, na descrição, e também da Bet7, nossa parceira aqui do canal, o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu galera! Tchau! 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 Tchau!